Ai, essa não, eu estou passando muito mal, por favor alguém me ajude! Pessoal, vocês viram, a Arlequina tá bem ali e ela tá muito estranha, eu ainda não sei se eu vou ajudar ela, eu vou ficar olhando ela pra ver se vai ficar tudo bem, se não ficar eu vou lá correndo ajudar ela! Ai, não, eu estou muito tonta, o que está acontecendo comigo? Ai, não, essa não! Oh, não, a Arlequina desmaiou, o que aconteceu com ela? Alguém deve ter feito alguma coisa com ela, ela desmaiou do nada, eu vou lá ajudar ela! Arlequina, o que aconteceu? Arlequina, acorda! Arlequina, o que aconteceu? Arlequina, você tá bem? O que aconteceu com a Arlequina? O que eu posso fazer pra salvar ela, acordar ela? Ela está muito mal! Já sei, eu vou jogar uma água na cabeça dela, pra ver se ela acorda, Arlequina, Arlequina! Bom, já que ela não acorda, eu vou levar ela lá pro quarto, pra ver se ela fica bem e acorda normalmente, sem eu ter que jogar água nela! Vem Arlequina, eu vou te levar! Pronto, eu acabei de colocar a Arlequina aqui, pessoal, ela não está nada normal desde quando ela virou vampira, ela está bem estranha! E eu não sei o porquê que ela desmaiou do nada, ela estava estranha já, e ela desmaiou, eu tenho que ver o que está acontecendo com ela! Arlequina, você está bem? Se você não estiver bem, eu tenho que te levar no hospital dos vilões, e tenho que avisar o Coringa! Ela não está acordando, então eu vou deixar ela aqui, pra ver se ela melhora, até ela acordar! Arlequina, já volto, hein? Fica bem, espero que você melhore! Eu quero a Vandinha Adams, mas para isso, eu preciso da ajuda do Gabriel para encontrar ela, eu tenho que fingir que sou boazinha! Eu estou muito preocupado com a Arlequina, eu não sei se eu ligo para o Coringa, se eu falo com a Wendy, se eu levo ela para o hospital dos vilões, mas ela não iria gostar de ir para o hospital dos vilões, então... Gabriel! Arlequina, finalmente você acordou, você está bem? Claro, eu estou super bem! O que aconteceu com você? Que você desmaiou do nada, eu estava te vendo ali, escondido, você estava passando mal e acabou desmaiando, alguém fez alguma coisa com você, Arlequina? Não, 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 eu só tinha comido algo que me fez mal! Por que você está escondendo a boca? É porque a minha boca está muito suja! Desde quando você virou vampira? Você não está nada normal, não tem nada a ver com isso, né? Vampira... Não, claro que não, Gabriel, porque teria a ver com isso, não tem nada a ver, você está pirando! Ah, tudo bem então, agora eu vou deixar você tranquila, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, tá? Não, eu preciso da sua ajuda! Minha ajuda? Para quê? Você precisaria da minha ajuda, você sabe fazer tudo sozinha, Arlequina, você é uma vilã e não gosta que quando eu ajudo você... É, mas hoje é um dia diferente, eu preciso encontrar a Vandinha Adams! A Vandinha Adams, ela não está aqui em casa! Mas é claro que está, Gabriel, ela só está se escondendo, ela virou a minha filha! Não, Arlequina, ela acabou voltando para a família dela, a família Adams! Então você precisa trazer ela até aqui, eu quero a Vandinha Adams, preciso contar um grande segredo para ela! Você sabe que a Vandinha, ela vem mais tarde, ela deve estar fazendo alguma coisa lá na casa dela que os pais pediram, mas ela sempre vem aqui em casa, daqui a pouco ela deve estar por aí! Ótimo, Gabriel! Então assim que ela aparecer, você precisa me mostrar ela, você traz ela até mim rapidamente! Que estranho! Para quê que a Arlequina quer ver a Vandinha? Tá bom, Arlequina! Acho que tem a ver com ela ter adotado a Vandinha, né? Mas tá bom, quando ela chegar, eu aviso ela e eu falo para ela te procurar! Ótimo, eu quero passar uma tarde incrível com a minha filha! Eu acho que o Gabriel não está acreditando em mim, então eu vou ficar aqui bem escondida, só esperando quando a Vandinha vai aparecer, porque ela vai aparecer! Enquanto a Arlequina fica lá, eu vou assistir TV! O que que tá passando aqui? Olá, Gabriel! Vandinha, você apareceu! Ainda bem que a Vandinha já chegou! É, Vandinha, é o seguinte, ainda bem que você apareceu! A Arlequina está procurando por você! O que a Arlequina está querendo comigo? Tenho certeza que ela quer dar uma de mamãe para cima de mim! É, ela te adotou, mas eu acredito que não seja isso, Vandinha! Você não vai acreditar! A Arlequina, ela está muito estranha! Eu não sei o que que anda acontecendo com ela! Eu acho melhor você não falar com ela! Ela falou para eu te avisar, para procurar ela, que ela precisa falar com você! Mas eu acho melhor você não ir! Ela está muito estranha! Depois que ela virou vampiro, ela ficou muito estranha mesmo! E ela estava tampando a boca, sim! Eu acho que eu vi até umas presas de vampiro! Você não tem medo de ir lá falar com ela, Vandinha! Gabriel, parece até que você não me conhece! É claro que eu não tenho medo de falar com ela! São poucas coisas nessa vida que me assustam! E a Arlequina não me dá nem um pouco de susto! Mas a Arlequina, ela não é simplesmente a Arlequina! Ela é a Arlequina vampira! Eu acho que seria menos entediante do que essa conversa que eu estou tendo com você agora! Falando nisso, onde é que está a Arlequina? Gostaria de ver como é que ela está! Tenho certeza que não é nada disso que você está falando! Ah, tá bom então! Você se acha a mais top de todas! Você acha que não tem medo de nada, que nada vai acontecer com você! Então vai lá, fala com ela lá! E se acontecer alguma coisa, eu não vou te ajudar! Ela está lá no quarto, pode ir lá! Você me subestima mesmo, né Gabriel? Acha que eu preciso da sua ajuda! Mas eu passei a vida inteira enfrentando grandes desafios! E eu não tenho medo nenhum desse próximo desafio! Agora eu vou ver o que a Arlequina está querendo comigo! A Vandinha vai ver só! Ela se acha muito! Ela se acha corajosa! Mas se ela precisar de mim, não vou ajudar ela também! A Vandinha está a caminho! Essa é a hora! O Gabriel tem mesmo muito medo da Arlequina, mas ela não me assusta! Arlequina, onde é que você está? Arlequina, o que você quer comigo? O que? Arlequina, não! Não, Arlequina, não! Ai, não, ai, meu pescoço, Arlequina! Ai, como isso é bom! O que? O que aconteceu? Parece que eu escutei algum grito da Vandinha! Vandinha, você está bem? Vandinha! Pessoal, a Vandinha está no chão! Vandinha, o que aconteceu com você? Vandinha, acorda! Vandinha! Gabriel! Ai, minha cabeça está doendo! O que aconteceu com você? Foi a Arlequina Vampira que te atacou? Sim, você estava certo! A Arlequina Vampira, ela me atacou! Aonde que ela foi? A gente tem que ir atrás dela! Não podemos deixar ela atacar mais ninguém! Temos que prender ela! Eu não consegui ver ela! Ela me mordeu e logo em seguida eu desmaiei! Mas tenho certeza que o pessoal lá de casa conseguiu ver ela! Essa não! Parece que eu estou me transformando em vampiro! Gabriel, é melhor você fugir! Pessoal, a Arlequina mordeu a Vandinha no pescoço! E agora a Vandinha pode se transformar em um vampiro e me atacar também! Então, para que a Vandinha não se transforme em um vampiro e me ataque, deixem o like e comenta aqui embaixo! Arlequina Vampira! Ai, eu tenho que me esconder da Vandinha! Eu não posso deixar a Vandinha me atacar! Espero que ela não me veja aqui! Apesar que vampiros têm poderes de cheirar e observar muito bem! Ah, eu vou ter que fugir daqui! E aí